Seja bem-vindo a Marnew, uma empresa moçambicana que se dedica aos serviços de despacho aduaneiro, logística, consultoria e serviços conexos. Estamos na Avenida Paulo Samuel Cancomba, número 1478. Contacte-nos pelo número 21090-051. De lembrar que, para além de mercadorias gerais, fazemos importação de viaturas. Depois de sensivelmente quatro meses longe dos holofotes, o jovem que merece uma estátua no bairro de uma sequente D está de volta à vida de um lendedor. Hoje, trago uma entrevista com um jovem muito promissor no que diz respeito às batalhas de rap. Chama-se Macebo, estreou a primeira temporada do repódromo contra Rasta Altaf. Macebo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um privilégio cá estar. Como é que tu te sentes? Sinto-me bem, né? Exato. Pessoal, não estranhe, Macebo é um gajo que bate qualquer um pela frente, mas perante as câmeras é muito tímido e espero que vocês percebam isso. Eu gosto da tua postura fora das câmeras porque, ah, quando nós somos artistas, no palco somos uma coisa e fora do palco somos outra. Então, eu ia te pedir que ficasse super à vontade porque esta conversa é entre irmãos, é entre bradas e vou partir para a primeira pergunta. Macebo, como é que tu defines uma batalha de rap? Eu definiria uma batalha de rap como sendo um confronto entre dois homagens, onde uma parte lança versos, até certo ponto depreciativos, para outro com o intuito de derrubado. Macebo. Exato. Muitos não conheciam o Macebo antes de fazer parte do Rapódromo. Eu conheço o Macebo sempre porque acompanho as batalhas de rap, mas eu conheci-te no Moze Battle. Na Moze Battle, sim. Como é que foi a tua experiência de participar neste movimento de batalhas, Moze Battle? A experiência foi muito enriquecedora mesmo, porque tive o privilégio de batalhar com MCs que eu muito admirava. Eu até, alguns, eu chegava até a divinizá-los, mas chegando na Moze Battle, tive o privilégio de batalhar com eles e triunfar perante alguns deles. Exato. Tu podes citar algumas, só para atualizar aqui a minha malta. Já tive o privilégio de batalhar com o Bloodsaka, com o PM Underground, com o Vindiquet, e são ganhadores que, comparado a mim, tinham uma bagagem muito superior a mim. Exato, exato. E antes do Moze Battle, qual foi a tua estrada nas batalhas de rap? Meu percurso iniciou mesmo na Moze Battle. Exato, exato. Não tiveste nenhuma participação na escola antes? Não, não tive. Eu sempre fui um compositor, digamos que amador. sempre participei em batalhas no Facebook. Exato, exato. Como é que foi esse processo todo de tu chegares a Moze Battle e depois transitares para o Repódromo? Sim, eu cheguei a Moze Battle depois de passar por um casting. Exato. Mas quem me persuadiu a pertencer a Moze Battle foi o amigo dele. Exato, exato. Exato. E como é que tu fazes essa transição para o Repódromo? Para o Repódromo? Para o Repódromo. Depois de eu ter visto que o Suga, gladiadores como o Suga e Pachos e o Insua, gladiadores que eu muito admiro, nem participariam da Liga, eu contatei o Adam. Exato, exato. Mostrei-me disponível para fazer parte do movimento e ele aceitou-me, aceitou que eu fizesse parte. Sim, sim, sim. Como pessoa e como artista, quais foram as maiores lições que tu traste nestas batalhas de Rap? Nestas batalhas? Falando principalmente da Moze Battle, quando eu participei da Moze Battle eu não acreditava no meu potencial. Exato. Eu cheguei a pensar em desistir da Liga por duas vezes, mas os que assistiam a Liga viram o meu potencial e insistiram em que eu permanecesse na Liga e, graças a Deus, fui vencedor da temporada, mesmo não crendo no meu potencial, daí passei a acreditar mais em mim. Mas o que é que te fez, assim, em 500, o que é que te fez pensar em desistir? Quais foram as principais dificuldades que disseram, que falaram com tua alma da seguinte forma? Desista, desista, desista. O que é que aconteceu? Comparado com outros credidores, eu não tenho nenhuma bagagem. Ok. Eles já vinham por esse trajeto já há muito tempo. Eu, a primeira vez que segurei no microfone, fui na Moze Battle. Tanto é que, se forem ver o vídeo contra o Blatzak, eu tremi muito. Eu sempre fui um compositor, mas, para mesmo, minha primeira experiência foi na batalha contra o Blatzak, na Moze Battle. Por que Maceibo? Por que Maceibo? Por que Maceibo, né? Quando, da minha participação na Moze Beiro, o CEO da Liga, o Mente Negra, pediu-me um pseudônimo, e eu pensei em um pseudônimo que não me depreciasse nem me antecesse, mas que expressasse com exatidão aquilo que eu sou. Exato. Eu vi no dicionário Maceibo, Maceibo, no contexto em que eu elegi, significa jovem. Exato. Eu que realmente sou. E uma vantagem nesse pseudônimo é que não é fácil rimar com o Maceibo. Sim, sim. No meu bar, muitos me chamam de Dalai, né? Dalai. Dalai, sim, sim. Mas eu pensei em levar esse pseudônimo, mas se eu levasse esse pseudônimo, muitos usariam contra mim, por causa do Dalai do Tibete. Ah, tá bom, tá bom. Por isso pensei em vez do Maceibo. Tá bom. E quais foram os gladiadores? Estou a falar desde o percurso da Moze Beiro, porque foi o teu início, na verdade, acabas daqui de revelar. Quais foram os gladiadores que mais tiveram trabalho em palco? Se for o Rasta também, sinta-se a vontade, diga que foi o Rasta. Diga-nos aqui quem foi o gladiador. O gladiador em que mais de um trabalho é para enumerar mais de um, né? Enumerarei três. Se calhar nenhum deles tenha dado trabalho. Não, todos deram. Tive que me esforçar muito para fazer todos os confrontos. Exato. Mas o gladiador que no meu ver deu-me mais trabalho foi o Vindekete, porque é um gladiador que eu admiro muito, né? Perdi muitas noites para que eu batalhasse com ele com eficácia. Sim, sim, sim. Depois, de seguida, talvez o Mestalone e o Brad Sackers. E por falar de Mestalone, eu estive acompanhando ainda esta manhã uma batalha que tu fizeste contra o Mestalone. Sim, sim. E algo que me chamou a atenção e me deixou muito preocupado é o fato de, no terceiro round, o Macebo ter dito ao CEO da Moss Battle, o Mente Negra, assim que se diz, né? É esse o nome dele, Mente Negra, que ele anunciou ao público, vamos ao terceiro round, cada gladiador tem quatro minutos. Sim, sim. Então, tu deixaste esta observação. Epá, Mente Negra, eu não me preparei o suficiente para dropar quatro minutos. Sim. Mas vinha a contar que eram três minutos. Por que é que eu fiquei preocupado? Porque é um tanto quanto estranho e um pouco, diria, de demonstração de fragilidade, quando tu dizes, não vem para quatro minutos, mas sim para três. Tendo em conta que a maioria das pessoas, os gladiadores que já passaram por aqui, sempre diziam, um dos maiores escritores para ser um bom Better MC é ter capacidade de improviso. Então, Macebo, gostava que tu dissesse, o que é que terá acontecido para que tu fizesse esse anúncio? Será que era importante tu revelares isso perante o público? Naquela época, aquela batalha foi referente às minhas finais. E dos oitavos de finais até os quartos de finais, as batalhas do primeiro round até o último, levavam três minutos. Mas, quando chegamos nas minhas finais, né? Ali, Galteiro, para o último round, colocaram cinco minutos. Exato. E eu, naquela época, estava sem telefone. Nós tínhamos um grupo de gladiadores da Mose Bear, mas eu estava sem telefone. E o CEO não informou. Exato, exato. Sim, sim. Mas eu vou estar pesado. Será que era pertinente mesmo dizer, não vim preparado para os quatro ou cinco minutos que a organização me dá? porque, epá, de uma outra forma podias, não é obrigação, é obrigação, podias ter improvisado, ter feito o uso daqueles cinco minutos para fazer uma e outra coisinha. Minto. Não, não foge da verdade. Eu estou de acordo, né? Mas acredito também que a Liga, que o senhor, não que o senhor, que a Liga, de certo ponto, foi negligente por não me ter informado. Exato, exato. Eu até improvisei alguns segundos, mas boa parte das vezes os improvisos têm algumas sequelas. Sim, sim. Eu estaria em desvantagem comparado com o meu oponente que só escreveu. Por isso optei por informar-lhes, porque realmente eu não sabia. A mesma sensação a este, vitorioso. Parabéns. Agradeço por isso. Quem é o melhor gladiador para ti em Moçambique e Angola? Em Moçambique e Angola? Sinceramente, eu tenho muito medo dessa palavra melhor. Ok. Quem mais aprecias ou quem mais te inspira? O gladiador que eu mais aprecio é Angola mesmo. É Angola? Sim, sim. Aqui em Moçambique. Qual é o motivo que te faz apreciar Angola? O que é que ele tem de uau? O que é que ele tem? O que eu mais admiro até Angola é o engenho que ele usa para compor. Ele tem uma escrita transcendente, muito além dos demais gladiadores. Sim, sim, sim. E em Angola? Em Angola? Em Angola a minha lista é inconstante. Mas o gladiador que eu mais admirei é o mestre Beyer. Sim, sim, sim. Sim, sim. Ok. Pessoal, permitam-me agradecer a NV Mobilias por este material magnífico de eixo de grande qualidade. Super confortável. dá-me vontade até de tirar uma soneca aqui. NV Mobilias, muito obrigado pela vossa parceria. Esperamos receber mais materiais iguais a este. Vou agradecer também a Marniu, esta empresa que está a anunciar publicidade aqui no Call Fonts Channel. Marniu, muito obrigado. Você que quer fazer importação de algum bem no exterior, principalmente viatura, procura a Marniu. Está aqui o contacto a passar no Rodapé. A Marniu está aí para a prova de atender. Esperamos que em breve tragam-nos mais novidades sobre esta empresa. Nós vamos trazer mais novidades sobre esta empresa, então fiquem ligados. Liguem e digam que viram um anúncio no Call Fonts Channel que, se for no caso de uma viatura, terão um grande desconto. Não percam esta oportunidade. Estamos na fase da pandemia, mas podemos realizar nossos sonhos. Um dos maiores sonhos de jovens geralmente é uma viatura. então a Marniu está disposta a comprar a viatura por si, tirá-la do Japão, tirá-la do Porto, inclusive até entregar-te as chaves às mãos. Muito obrigado, Marniu, por tudo. Fiquem com contacto. Macebo, estreaste a primeira temporada de Repódromo, que foi acessivamente duas semanas. E creio que foi uma grande responsabilidade para ti, porque depois de muito tempo o Repódromo assumia-se como apenas uma plataforma de batalhas e não propriamente uma liga. E hoje temos a primeira temporada de Repódromo em que tu e o Rasta foram as pessoas que estrearam isto. Como é que tu te sentiste ao estrear? Qual foi a experiência? A batalha de estreia foi entre o Guest Underground e o Filósofo. Ok, ok, ok. Eu fiz a segunda batalha. A segunda batalha, sim. Mas mesmo assim, tendo em conta o nível da liga, a exigência era muito grande. Quando eu tinha que fazer o jujo ao galardão que a liga tem. Sim, sim, sim. Sim, por isso. Obrigado por terem me corrigido. Foi a segunda batalha. Sim, sim. Macebo, o teu adversário, como estive aqui a dizer na minha introdução, é o gladiador de revelação do Repódromo. Não se fala mais nada, não se fala mais ninguém. Estás a falar do Rasta Altaf. E tu tiveste a responsabilidade de estar a batalhar contra este jovem. Sim, sim. O que é que tu tens a dizer sobre o Rasta? Sim, sobre o Rasta eu tenho um pouco a dizer, né? Para mim ele é um gladiador digno de respeito. Sim. Mas eu não considero o melhor gladiador, nem o pior. É apenas um gladiador como os demais. Exato, exato. Sim. E de certo modo o Rasta assustou-te, intimidou-te, porque eu fui a barra dos comentários e fui perceber que muitos diziam, davam comentários do tipo, o Macebo é muito bom, mas faltou delivery, faltou tipo aquela pujança de abater, abater e abater. Sim, sim. De certo modo, eu já acompanhei algumas batalhas tuas, eu percebi que é a tua linhagem, é a forma como tu fazes a batalha. Sim, sim. Mas para quem nunca viu o Macebo, pensa que tira a conclusão do que o Macebo esteve nervoso, esteve assustado. O que é que aconteceu? O que aconteceu, né? Eu, nesse universo de batalhas, o meu maior defeito também é a minha maior virtude. Sim, sim. Porque eu tenho, eu sou muito perfeccionista, exijo muito de mim, por isso faz com que eu leve muito tempo a compor. Exato. Eu levei, eu compus para aquela batalha até a quinta-feira faltando aquilo, dois dias para a realização da batalha. Isso fez com que eu não tivesse tempo suficiente para ensaiar. Por isso, por isso quando lasguei, na minha performance teve alguma sequência com eles. Exato. Mas não que eu tivesse medo de Rasta Antávio, porque para mim, quanto mais forte for o oponente, para mim, melhor. Melhor. Sim. Há sensibilmente três dias, a página do Repódromo publicou a estatística da votação da tua batalha contra o Rasta. Rasta, percebi que o Rasta estava com quarenta e sete, cinquenta e sete por cento e tu com quarenta e três. Totalizando. Quarenta e três? Sim, sim, sim. Acho que três por cento. Deixa-me ver. Cinquenta e três para o Rasta e quarenta e sete para o Maceibo. Sim, sim. Confirma? Acredito que seja isso. É isso mesmo, é isso mesmo. É que eu não controlo muito. É, ok. São cinquenta e três por cento mais quarenta e sete. E matemáticos dá cem por cento, não? Sim. Então, percebi que ele está à frente a nível de estatística que foi publicada há três dias. Não sei como está a coisa agora. Aí pode-se dar o caso de Tarja à frente dele. Como é que tu tens feito o processo de caça ao voto? Sim, quanto a essa forma de votação, sinceramente eu não me reacovardar. Eu não estou de acordo com essa forma de votação. porque, nessa forma de votação, qualquer um mesmo que não tem entendimento sobre batalhas, tem autonomia de votar. Isso faz com que... Há pessoas que nem sequer assistiram a batalha, mas estão a votar. Sim. Eu... Algo que tem acontecido, eu não... Eu pedi até aos meus amigos que só votassem em mim, caso me achassem digno, caso me achassem o melhor da batalha. Não só por amizade. Não só por amizade. Não só por amizade, porque independente da nossa amizade, a verdade sempre deve prevalecer. Sim, sim, sim. Algo que eu sempre digo, nós não podemos transformar, ou melhor, não devemos confundir batalhas com jogos de futebol. Sim, sim. Eu sou... Eu gosto muito de futebol, eu sou adepto do Sporting. Minha equipe joga bem ou mal, eu sempre apoio-a. Mas, porque a minha equipe, mas nas batalhas, se o teu gladiador perdido estiver mal, tens que estar contra ele. Batalhas e futebol são campos diferentes, não é? Sim, sim. Hoje é o último dia de votação. Aliás, antes de fazer a próxima pergunta, qual é o melhor método para si, já que revelou que não está de acordo com esta forma de votar? Qual seria o melhor método? Aquele tradicional em que as pessoas comentavam na barra de comentários para a sua repeticão, esse seria o melhor método? Ou opinião de um júri? Para mim, há possibilidade de... Agora, tendo em conta que estamos em termos de pandemia, a Liga não tem possibilidade de... Não há público, não há venda público. A Liga fica sem... Aquelas... Sem a parte comercial. Sim. E as SMS, até certo ponto, ajudam a financiar a Liga. Isso é elevado. Para mim, poderiam fazer aquilo. Juntar todas as formas. Tanto os votos no YouTube, 25% para... No YouTube, 25% de SMS, 25% para o... Talvez para o júri. Há uma divisão disto. Uma divisão, sim. Há 100% serão as SMS que os SMS já decidirem isto. Sim. Ok, ok. Porque no voto popular, quem vota é a maioria. E a maioria... E a maioria supervaloriza até versus... Sem profundidade. Até versus medianos, né? Ok, ok. Good. Hoje, segunda-feira, hoje, termina a votação da tua batalha contra o Rasta. Achas que consegues repartir essa situação de 53% para ele e 47% para ti? Eu não sei, mas o meu oponente tem feito... Eu não estou contra isso. Isso tem a ver com os princípios de cada um. Sim. Eu não... É o que eu disse. Eu pedi para que os meus amigos me votassem somente caso me achem vencedor. Porque a verdade, para mim, sempre deve prevalecer. Mas o meu oponente tem feito campanha, né? Ele é representante da província da Zambésia. Sim. Acredito que boa parte da zona é zona norte, né? Centro. É centro, né? Sim, da zona centro está apoiado. Sim, sim. E ele também tem feito aquilo. Tem... Está numa campanha de angaração de votos. Acredito que isso o coloque em vantagem. Ok. Eu não tenho feito nenhum pedido de votos. Sim, sim, sim. Sim. Ok. Falando em pedido de votos, douta oportunidade de olhaste para esta câmera, esta tua câmera, e pedires voto. Segunda-feira, esta manhã, até o horário das quantas, não sei a que horas termina a votação, mas sei que é segunda-feira, peça voto em apenas 30 segundos. Não é o que eu disse. As pessoas só devem votar a mim caso me achem merecedor, ou melhor, caso me achem vencedor da batalha. Por isso, não sou muito de acordo com o pedido de voto. Sim. Prefiro honrar com os meus princípios e que me votem caso me achem merecedor. Muito raro, muito raro isto. Digam vocês daí o que é que acham das palavras do Macebo. Macebo, mesmo na reta final do nosso programa, gostava que tu desses a tua opinião sobre a ausência daqueles que deram sangue por isto, daqueles que fizeram com que os nossos cotas apostassem ou assistissem ou prestassem mais atenção em batalhas de rap. Estou a falar do Hipatio Zoan, estou a falar do Cadáver, estou a falar do Nicotina, estou a falar do Trovoada, não vão fazer parte. Sugaia, inclusive, não vão fazer parte desta temporada, tendo em conta que houve um alvoroço, aliás, houve um alarido de nomes, porque isto vai fazer parte, o Sua também vai fazer parte. Houve aquele barulho todo, aquela expectativa toda e, no final das contas, nenhum destes cinco nomes constam da lista dos concorrentes dos 30 ou 35 mil medicais que a Tilar passa a publicidade está a oferecer. Isto, na tua opinião pessoal, não achas que isto acaba enfraquecendo um pouco mais o movimento de batalhas de rap e moçambique, esquecendo o rapódromo, o movimento no seu todo. Até certo ponto isso influencia negativamente, mas também devemos olhar para o lado positivo, porque, na ausência dele, dar essa oportunidade de novos talentos. Talvez, se eles fizessem parte, o Macebo não estaria na Liga. Acredito que os gladiadores que lá estão farão jujam o nome. Sim. Ok. Estamos no fim do nosso programa. Peço que digas ou cites três conselhos para quem quer ser um bom gladiador. Eu acho que estás capacitado para dar os três conselhos. Sim. Primeiro, eu diria que não existe uma fórmula, mas, se for para dar três conselhos, o primeiro seria que o gladiador confiasse no seu potencial. O segundo, talvez, eu diria que o gladiador respeitasse todos os seus adversários, porque até o mais ínfame, o mais desprezível, tem algo por me ensinar. Exato. E o terceiro conselho, qual seria? O terceiro conselho, eu diria, é claro que os gladiadores sempre devem ter uma postura, digamos que desumilde, devem ser cheios deles mesmos, mas sim, o gladiador também deve pautar um pouco pela humildade. Exato, exato. Porque o que faz com que muitos parem de evoluir é a postura de acharem que já sabem. Quem diz que sabe, perde a oportunidade de evoluir. De aprender. Por isso, o gladiador sempre deve ter, deve procurar sempre se reinventar, se aperfeiçoar, porque há sempre algo para melhorar, mas a perfeição é inexistente. Vou te fazer uma outra pergunta, ainda no âmbito disto. Esta pergunta eu vou fazer a todos os gladiadores que passarem por cá, quando o assunto for primeira temporada. Quem achas que é o potencial vencedor desta temporada? Ainda só foram duas ou três batalhas, mas quem tu achas que poderá levar os 30 ou 35 para casa? Ah, não sei, não sei. Acredito que haverão muitas surpresas. Eu sei. Haverão muitas surpresas mesmo. Ok. Muitos bolias, Neirão tombaram com os Davids. Os bolias, né? Os Davids. Muito obrigado, Maceio, pela tua presença, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela tua simplicidade, obrigado por sentires ou provares ou testares a poltrona de envimobilias, obrigado ao público que tem comentado, que tem partilhado, que tem clicado o sino das notificações. Continuem a se inscreverem porque nós só crescemos com o número de inscritos. Obrigado, Marnio, esta empresa que faz despacho do aneiro e faz muitas outras coisas, inclusive a importação de viaturas. Então, vou repetir. Se tem, tem sonho de comprar uma viatura, não quer passar pelo processo de ir aos bancos, não quer passar pelo processo de tirar o carro no porto, a empresa Marnio disponibiliza-se a fazer isso por ti até a entrega das chaves. Então, a Marnio vai fazer a consultoria da compra do teu bem a partir do Japão até o nosso país. Obrigado por tudo. Eu sou o Cal Fontes, o jovem que merece uma estátua no bairro de Machaquelo. Até a próxima. Abraços. Abraços.